Hey baby! Olá, eu sou Paula Letícia Roqueira e Validosa e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a maneira correta de fazer qualquer esmaltação, seja comum ou em gel, na unha postiça. Então já deixa aquele like e verifica se você já é inscrito aqui no canal, tá? Compere também se a notificação está ativa, se o símbolo está ativo, para você não perder mais nenhum conteúdo desse canal, porque é só dica babada. Bom, aqui está a nossa postiça realista e ela tem essa camada de brilho que eu acho lindo, porém, todas as vezes que eu utilizei um esmalte comum ou esmalte em gel com ela diretamente com esse brilho, deu ruim, gente, descamou, soltou tudo. E aí, eu testando aqui minhas coisas, descobri uma fórmula, que é simplesmente pegar uma lixa barra 180 e arranhar toda essa superfície brilhosa, é isso mesmo, tirar todo esse brilho com a lixa, né? Claro, sempre lixando bem devagarzinho, sempre lixando assim, bem de leve, sem botar aquela mão, sabe, bruta, peso, para não se machucar. E aí, vai arranhando tudo, tudo, vai arranha tudo, cada cantinho dessa unha, até ela ficar 100% fosca. Depois que você arranhar toda essa unha, você pega um pincelzinho, limpa, tá? Limpa bastante, tira bastante o excesso, se quiser passar aí um prep para garantir, também pode, mas eu não senti necessidade. E aí, com ela fosca, gente, é só você fazer a sua esmaltação, tá? Utilizando aí ou o gel comum, que você encontra em farmácia, ou o gel UV aí, que você precisa levar na caminho. Eu vou estar utilizando aí um gel comum, tá? Um gel, inclusive, da Vult, velho, que botei óleo de banana, para vocês verem que vai dar certo. Inclusive, acredito que eu passei de 3 a umas 4 camadas, tá? Porque eu exagerei aí no óleo de banana, e aí não ficou tão pigmentado, quando ele costuma ser, porque esse esmalte costuma ser bom, né? Depois disso, eu deixei secar aí bastante, e também fiz o quê? Limpei já as bordinhas, já fui limpando aquelas bordinhas com um palitinho, tá? Um pouquinho de removedor de esmalte, ó, toda a paciência do mundo, para não borrar, porque eu não queria pintar 10 mil vezes de novo a unha, né? É quem manda exagerar no óleo de banana, né? E aí, né, depois de limpa, eu simplesmente resolvi que o esmalte estava claro demais, e dei mais duas demôncias, e olha a lambança que eu fiz, gente, olha a lambança que eu fiz, né? Por meia sorte, é que eu tinha feito já o quê? O truque, né, de transformar qualquer esmalte comum no esmalte em gel, e aí foi só pegar um algodãozinho ali com o meu removedor e limpar a lambança que eu fiz. Se você quer saber que truque é esse, calma, já vou te dizer que já tá aqui no canal, inclusive eu já deixei aqui, foi o último vídeo, mas eu vou deixar também no final aí, para você poder assistir. Espero que você tenha gostado da dica, não esquece de assistir também essas opções aqui de vídeo, nos vemos em breve, tchau, fui, mas eu volto, hein?